o o o o o o o o o Ribeiro, uau, 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 ei, rimas em 3, 2, 1, rima! Veio do sorteio, então não se estraga, pra que aqui não seja mais um desperdício de vaga Puxou o grito pra ficar legal, mas achou que ele fica em silêncio e respeita o seu funeral É a dedicação, 4 versos, construção, perde na situação, falta de interpretação Você é o Rianzinho e eu sou o Rianzão, outra vez em SPR voada é do Tubarão Você já sabe, vem, rimas em 3, 2, 1, rima! Por isso que eu chego assim devagarinho, rapaziada, agora vou com o que eu vou com o Rianzinho Na camisa da maladeira vou ter de falar, Madalena é meu futuro que eu vou ter que representar Cê tá ligado? Esse é o Tubarão, eu vou ter que matar, faço minha disposição Mas cê tá ligado que cê é roubado, é caixa na próxima fase, por isso é MC Desencaixado! Desencaixado, esse é o clima, rimou balançando o joelho, muito flow e pouca rima Então agora mano, sem problema, MC Desencaixado, porque eu nunca me adapto ao sistema É parceiro, cê tá ligado? Esse daqui é vapor, eu te mato por isso eu sou um criador Então cê tá ligado? Eu chego devagarinho, esse é o dribador que dribla até o Rianzinho Mas não dribla minha vida, entenda que drible não ganha uma partida Então eu sou um cara criativo, deixo o drible pra você, pois eu sou jogador competitivo É um cara bosta, tá ligado meu parceiro, eu chego na prosa Esse daqui pode saber, eu sou o Tassão Iniesta, tá me sé, cacai, eu sou o Neymar É, isso cê não topa, eu sou o Iniesta, quem fez o gol decisivo na Copa Então agora sabe que eu prossigo quando fizer gol em final de Copa, Iniesta Não fala comigo Burro do caralho, então tá ligado? Eu vou dizer Esse daqui é o Iniesta, é o queima canela A canela tá quebrada de cimento pra você Valeu, valeu meu chefe, você na plateia tá botando O que? O que? O que? O que? Ó, a plateia tá pedindo, hein? Mas é com os jurados Jurado já tá na bala? Geral, geral, geral Vamos no 3, 2, 1 Dá aquele jeitaço, tubarão passando pra próxima fase Tubarão pra próxima fase, faz barulho Tchou dar um salve, tchou dar um salve Rapaziada, cês tá aqui, tá ligado? Tô muito felizão Mas o bagulho vem tremendo, tá ligado? Rapaziada, é meu sonho tá aqui, tá ligado? Metade assim, mas suave Rapaziada, segue lá no Instagram, rianzinho.zl É isso, boa batalha pra nós que nós vai amassar na próxima Confia em nós, bom sonho pra nós, é isso Faz barulho pro rianzinho aí, família Aí, família, o menor encostou Rimou com ênfase, tá ligado? Colocou ênfase na zima Olhou pra plateia, puxou o grito Vem aqui, deu um salve, tá felizão Faz barulho pro rianzinho aí, mano Nova geração, os moleque tá chegando, ó Ó, dois pés na porta, os moleque tá chegando, cara Só os índios mais pesados da tribo que incendei Isso é batalha, taldei, taldei Pode rimar fome, só não pode rimar feio Isso é batalha, taldei, taldei Feio, uou, uou, uou Uou, uou, uou Isso é aldeia carai Isso é aldeia carai Pão, 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 pão Como jogador de vôlei brasileiro Seu tempo acabou, pois na cabeça é a cortada do ponteiro E hoje não vai ter quadro de medalhas Pois eu boto o nome em primeiro lá no quadro das batalhas Tipo no vôlei, eu tenho a minha carcaça Não joga na Carol, que da Carol não passa Por isso agora mano, aqui você fez feio Eu sou o canal do vôlei, sou o melhor do bloqueio É o melhor do bloqueio, então revele Que eu vou cortar sua cabeça igual o saque do Lucarelli Porque eu sou o melhor da seleção E você não ganha essa batalha nem com a ajuda do Lucão Só que eu me desdobro de verdade E foi me desdobrando que eu virei a Rebeca Andrade Por isso aqui mano, eu estouro Eu tenho seis medalhas no meu peito e na minha mão tá de ouro Como uma raposa, eu sou a Nine Tiles Você é a Rebeca, pede pra Simone Biles Você não me entende, pois é fraude Até as maiores atletas do mundo nessa noite me aplaudem É, realmente te aplaudi meu amigo Porque você tem história, mas você não fez comigo É que eu sou brasileiro e sigo o meu caminho Igualzinho a Rebeca, meu ouro eu ganho sozinho É, ganha sozinho Só que na batalha o trabalho é coletivo E se isso aqui fosse um campeonato Você não vai ganhar sozinho Pois perdeu para o teu ego inflado É, como assim? O meu ego é inflado Se eu não sou um baiacu Sou um peixe machucado Falou sobre a zinástica Por isso cê viu Tá igual a Flavinha Fez bem, só que caiu Barulho, farinha, tá? Aí, família, todo final de round Vamos bater palma aí pros MCs, certo? Tu e bota pra acelerar Bololo, ha, ha, bololo, ha, ha, ha Joga as duas mãos pro alto E bota pra acelerar Bololo, ha, ha, bololo, ha, ha E vem, uu, 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 uu Daí, caralho, é, caralho Isso eu tenho a caralho Isso eu tenho a caralho Pou, 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 rá Geral, rimas em 3, 2, 1 Então não traga vexame Que nós mata em tatame Minha palavra difere como um catagatame Porque quando eu tô rimando É imobilização Não aguenta a luta Bate a mão 3 vezes nesse chão Só que eu contei 10 pontos Estatística e stonks Eu sou tipo o Charles O vencedor vem do Bronx Por isso que eu luto Jiu-Jitsu vacilão Ryan Gordon Sem kimono Eu ganhei meu cinturão Tchau É, cê ganhou seu cinturão Eu ganhei o meu respeito Com muita dedicação Até porque na adiante Eu analiso nas macabra Jiu-Jitsu Mas eu te mobilizo nas palavras Mobiliza na palavra Mas eu te dou rasteira Menegale ganho pelo país Sem sal da bandeira Agora cê entende Porque cê já perdeu Tipo o Charles do Bronx Pois seu problema sou eu O seu problema sou eu Mas agora eu vou além O problema é você O fracassado também Porque eu venço sem meu book Sabota não tem truque Aqui o Charles do Bronx Aqui o Mauro do Brooklyn E aqui o Mauro de Mogi Que é o real saboto Verdadeiro MC Igual o Charles do Bronx Porque eu sou um campeão Eu fui de fracassada O problema da divisão Essa é a conversa Mas toda semana Alguém vem e manda essa Suas rimas clichê A minha cima da média Pelo visto a referência É do Charles Henriquepedia Charles Henriquepedia Por isso é escroto Charles Henriquepedia Você perdeu garoto Amigo Por isso é pânico Na TV Eu sou o melhor do melhor do mundo E em matar você Barulho para o terceiro round Família Palmas Você é louco Ah porra Uh Os caras estão manjando Um monte de artes marciais Mano Que isso Bora que bora Jurados em 3 2 1 3 votos 3 votos Para o Tubarão Na semifinal Barulho Palmas Família Vem 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 Toma 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 vai Toma 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 Caralho Toma 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 Caralho Ninguém no Oh 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 Rimas em 3 2 1 Yeah Gravadoras Me enxergarem Só em vista Que eu deixo um milionário Porque eu sou o melhor artista É 4 versos ou 2 Não sei Mas eu trago a conquista Se anor pro 2 eu sou 4x4 Porque eu não vou derrapar nessa pista Você ta vendo mano Eu tenho pneus na areia Eu tenho pneus na terra Eu tenho rimas que sempre cendeiam Na aldeia eu me sinto na guerra Como se isso fosse até o batalhão Só que agora eu tenho já dó É batalhão mas eu te derrubo Porque eu sou exército de um homem só De um homem só De um homem só É Sabe meu mano que eu sou campeão Porque na batalha da norte eu fui um homem só E eu conheço essa sensação Então agora não vai ter inquérito Você falou que tava no exército A minha medalha de campeão é Pena que a sua é de honrar o mérito Porque você perdeu E nada adianta meu mano que eu faço minha rima Sou como um cachorro Porque eu mato e morro Mas você não ganha com a patrulha canina É homem exército É patético Tá ligado mano Para e pensa Porque você vai perder essa batalha E depois vai fazer sinal de reverência Eu faço rima E geral adora Mas quando passa a batalha geral esquece Eu acho que é o ditado As medalhas nem sempre são dadas para quem merece Mas cê entende? Aceite Que eu te mando pra debaixo da terra É só cê aceitar porque O prêmio do homem é o prêmio da guerra Era uma frase pronta que você errou Então não há quem possa Medalha não é dada para quem merece Mas batalha é dada para quem se esforça Eu tô me esforçando há seis anos Mano sabe que esses são os planos E é por isso que hoje seu sangue Através da batalha eu já vou derramando Meu raciocínio é como fuso horário Porque eu bateria em você até com os ponteiros ao contrário Eu nem me esforcei tanto pra ganhar desse otário Experiência assim só no erro do adversário Eu vejo suas falhas E depois eu vejo o conte acerta Essa mente alerta não tá aberta Essa rima maldita muito esquisita O nome dele é Otávio Fala mais merda que o mesquita Agora vamos rimar sério Eu falei na dicção Mesmo assim sou campeão Eu me sinto o bigão Essa é a diferença do TDAH pro tubarão Que até o TDAH me aclapa Ali ele não Você é o arrombado Minha rima é discreta Hoje você sai com o peito E com a mente aberta Você falou que a minha rima é de atleta Ganho no atletismo Me chama de Rebeca Chama de Rebeca Mano eu to atento Você sabe bem que hoje tu tomou no centro O rap, atleta, os quatro elementos Me chame de Raissa Sou leal ao movimento Você é real ao movimento Mas você não é leal Ele há muito tempo Se é atleta eu sou Zidane Ou eu sou Bia Souza do judô Você para no tatame Só que eu vou além Essa Ucrói mandou e perdeu pra mim também Então to na batida É dedo na ferida É claro que é o Zidane Na batalha Só cabeçada na vida Só cabeçada na vida Eu sou o Zidane Só cabeçada na batida E papo reto Eu to pelo movimento Que o Zidane tem de cabelo Tubarão tem de talento É, é um apavoro Eu sou um careca Com três bolas de ouro E você toma um couro Achando que é bom Porque eu sou o Zidane E a palavra é cavadinha no bufom É, é cavadinha no bufom Mas você vai embora Então pega seu buzom Ah, eu tenho bolas de ouro Esse MC Quer se gaba com bolas Então pega essas duas aqui Hahahaha Faz barulho pra batalha, família! Que isso? Terceiro! 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 Jurados em 3, 2, 1 Daquele jeitaço Dois votos! Tubarão na grande final! E você faz muito barulho pro Tavinha aí, família! Faz barulho pro Tavinha aí! Comidação no bufom Legenda Adriana Zanotto